Oi queridos Paz do Senhor, vou estar fazendo uma análise bem breve aqui de um vídeo, vou estar refutando mais uma heresia que o Espírito Santo me mostrou na fala do pastor Cláudio Duarte, ele é um pastor coach, já fiz vídeo aqui refutando heresias dele juntamente com Tiago Brunet e o pastor David Leonardo, amados, porque não é como o homem vê, amém? A multidão seguia Jesus, mas poucos, amados, realmente levaram a sua cruz e o Senhor nos chama para nos atentar a voz dele, vou colocar aqui um breve áudio dele, a fala dele e eu vou estar falando mediante a palavra o que nos orienta ao que ele falou. É você que escolhe, só que as pessoas querem dizer, estou esperando quem Deus quer para mim, por quê? Porque na hora do problema, põe na conta dele, olha a mulher que Deus me deu, olha o homem que deu, vê se isso é coisa de dar para a gente. Sim, estou cansado de ver isso, então a escolha é de quem? É de quem? Isso, então você que tem critérios queridinhos, certo? Para escolher a pessoa, então o problema é seu, certo? Então vai escolher alguém, olha o que é importante para você, você quer ver? Eu já falei isso aqui, eu, parece uma coisa boba, você vai rir, você vai falar, pastor, você é palhaçada, pato. Você quer ver? Você quer ver uma mulher que eu não me casaria de jeito nenhum? Uma mulher que assovia. Eu odeio. Se eu ver uma mulher assoviando, eu saio de perto. E se for quem assovia que faz bico, então? Pastor, deixa de ser palhaço, o que tem a ver assoviar? Casa você. Não tem nada, não tem nada, pato, não tem nada. Certo? Você tem que ver aquilo e escolher aquilo que te incomoda o mínimo possível. É assim que funciona. Por exemplo, a senhora quer casar e quer ter três filhos. Glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 19, vamos ler verso 24. 24 não, 14. Casa e riquezas são herdadas dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Amém, amados? Eu acho que não precisa de mais versos bíblicos, né? Para nós entendermos que o Senhor, Ele dá. Amém, amados? A palavra de Deus nos diz também que enquanto dormimos, o Senhor supre. Por muitos anos, queridos, eu ouvi a minha adolescência, perdoe, amados, qualquer erro, glória a Deus. Eu ouvi por muitos anos que existe a questão do poder da escolha, né? Existe uma tese no mundo, uma tese, amados, que nós devemos escolher. Só que eu entendo, amados, que nós não sabemos escolher. Amém? Nós, como seres humanos, não somos sábios o suficiente para escolher. Nós temos que escolher o quê? A vontade de Deus e sujeitar ela. É a única escolha que nós temos que fazer. O restante, amados, é o Senhor é que nos encaminha. Então, a palavra está dizendo que casas e riquezas, né? Como assim casas e riquezas? O pai e a mãe da instrução. Mostra o caminho para o filho. Ensina o caminho também, né? Herança. São herdadas dos pais. Mas existe algo, amados, que só Deus dá. É o casamento. Amém? O casamento. Isso tem sido extinto dos púlpitos. A pregação, amados, humanista. Ela tem... Ela tem tomado conta dos púlpitos. Ela tem tomado conta. Infelizmente. E nós devemos, amados, ouvir o Senhor. Perdoe, amados, qualquer erro aqui. Porque, às vezes, o celular eu estou gravando ele aqui sobre a tela. Mas eu creio que vai dar para entender. Amém? O vídeo é simples, mas vai dar para entender. Então, o Senhor não nos chamou, amados, para escolher a nossa vontade. Mas a vontade dele. Amados, o Senhor já me deu vários sonhos. No livro de Jó. Vamos abrir no livro de Jó. No livro de Jó, queridos. Capítulo 33, verso 14, nos diz. Amados, aplicando-os para a minha vida. Amém? Porque testemunho, queridos, não é sair das drogas. Não é deixar de prostituir. Não é deixar a madre de beber. Amados, isso é consequência de uma vida de santidade. Testemunho é você santificar a sua vida. Falar de Cristo. Amém? Isso é testemunho. João Batista, amados, ele não dizia que era profeta. João Batista não tinha títulos. Ele só dizia que era uma voz que ele amava no deserto. E que preparava o caminho do Senhor. E pregava, amados, no deserto. Então, o Senhor nos chamou para a santidade. Isso é testemunho. E como você exerce essa santidade? Buscando o Senhor nas madrugadas. Foi somente nas madrugadas, amados, que Deus me deu sonhos e visões. Como Deus não separa alguém? Se você toda vez que ora, no meu caso, todas as vezes eu orei. Deus me falou todas as vezes que quando eu me unisse com a pessoa X ou Y, o que aconteceria? Aconteceria o pior, queridos. Aconteceria, amados. O pior, porque Deus me elevou em espírito todas as vezes que eu conheci uma pessoa. Que eu pensava que nós escolhemos. Só que o Espírito Santo revela na noite que não. Que não, queridos. Que nós não podemos escolher da melhor forma. Deus escolhe. Existem pessoas, amados, no mundo, a maioria até cristãos, que estão ouvindo esses pastores que pregam para a carne. Deus escolheu. Deus nos predestinou. A última palavra vem de Deus. Não vem de nós, queridos. Então eu creio que sim. Que Deus escolhe. Ele te mostra o certo e o errado. Se Ele está te mostrando que não vai dar certo. Que Ele vai te dar sonhos e visões. E o que aconteceu comigo? Se isso é falar que não é a vontade dEle, que Ele não escolheu isso? Amados, eu não sei mais o que dizer. Eu não sei mais o que dizer. Eu creio que Deus escolhe, sim, para nós. Quando colocamos debaixo da vontade dEle a vida sentimental. Como Deus não escolhe se no início da minha conversão, Deus me disse que Ele já tinha preparado. Como Deus não escolhe se Ele usou pessoas na minha frente para me testificar aquilo que eu orava? Como Deus não escolhe, queridos? Deus escolheu, amados, uma esposa por meio de Eliezer, para Isaac, por meio de Eliezer. Deus visitou, Deus mandou o anjo falar com José que ele se casaria com Maria e ela estava grávida, ela geraria Jesus. Deus visitou na noite, queridos. Deus envia um anjo na noite para visitar, para avisar. É isso que Jó está falando aqui, a palavra de Deus. Então, verso 16. Abre os ouvidos dos homens e os atemoriza com avisos. Amém? Atemoriza com avisos. Deus avisa. Como pode, amados? Deus, se Ele quiser, Ele envia um anjo. Na sua porta. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Será que não cremos? Será que somos tão incrédulos? Que Deus não pode cuidar da nossa vida sentimental? Se Ele cuida de um passarinho? Se Ele cuida dos animais? Por que Ele não poderia cuidar daquilo que Ele instituiu desde a fundação do mundo? Hã? Porque Ele sabe, amados, o que precisa, a sua alma. A sua alma não vai ser saciada, enquanto você não tiver um encontro com Jesus. Enquanto você não entender os propósitos de Deus para a sua vida e não buscar a intimidade. E você deve, amados, parar de ouvir os porteiros dos céus. Está lá em Cântico 3. Quando a Sulamita parou, amados, para ouvir Deus e se afastou dos guardas, ela encontrou a amada da alma dela. A alma dela sossegou. Amém? Fazendo um paralelo com a Samaritana. Contexto da Samaritana de João 4. A alma da Samaritana se aquietou quando Jesus disse, Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede água, tu pediria água viva. Amém? Então a nossa alma precisa de água, palavra de Deus. Não é conselho de pastores coaches, que só produz efeitos na carne e não produz a justiça. E não produz nada no mundo espiritual. Pelo contrário, afasta as ovelhas dos propósitos de Deus. Então, amados, é um pouquinho, amém, do que o Espírito Santo me ministrou e está ministrando na medida que eu vou falando aqui. Eu espero que vocês se atentem hoje a voz do Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Fica na paz, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.